Tenho muita dificuldade para ler e entender. Me ajuda a entender melhor o que estou lendo? Alguma dica? Alguma dica? Então vamos lá. Existem alguns exercícios, e aí sim são exercícios, existem alguns exercícios que a gente pode aplicar para entender melhor o que você está lendo. Quando a gente fala que eu leio e não entendo o que eu leio, isso obviamente pensando em uma leitura comum. O que é uma leitura comum? É uma reportagem de jornal, é um livro de literatura, é uma carta. Então eu leio e eu não entendo. E aí nós damos o nome de analfabetismo funcional, ponto. O que eu entendo que não seja o seu caso. Por quê? Porque você fez essa pergunta para a gente que orienta TCC, para a gente que trabalha nessa área, então você tem dificuldade para ler a leitura científica. Você tem dificuldade para entender a linguagem científica. E a linguagem científica, ela é diferente da linguagem coloquial. Ela é diferente da literatura. Ela é diferente da receita. Ela é diferente da carta. Então, quando a gente trabalha gêneros textuais, dentre esses gêneros textuais, nós temos a linguagem científica. Um exercício muito bacana para você ler e começar a entender. O que você pode fazer? Você pode começar a fazer fichamentos. Vou começar pelo fichamento mais simples. O que é o fichamento mais simples? É você identificar os pontos principais no texto. E a partir do momento que você identifica aquelas informações que são mais relevantes, você copia. Ponto. O que você pode fazer depois? Depois que você faz esse fichamento, você pode fazer um resumo. E como é que eu faço o resumo? Eu não selecionei esses trechos, que são os mais importantes? Então, agora eu vou fechar os olhos e eu vou explicar de forma resumida o que eu tenho nessas informações. Eu vou explicar. Eu não vou colocar o que eu estou pensando. Eu vou explicar. Depois que eu fizer isso, eu posso fazer uma resenha. E aí sim, na resenha eu vou opinar. Observe que são três estágios diferentes. São três estágios. Do mais simples, que é copiar e colar. Literalmente colar o que eu estou escrevendo. O que eu estou lendo. Depois eu vou explicar, para que depois eu possa opinar. Isso daqui tem uma escala de dificuldade. Ah, então eu vou primeiro ler, copio tudo, depois eu explico, depois eu opino tudo no mesmo dia? Não. Aí que está. Se você sabe que você tem muita dificuldade, então você precisa separar isso daqui por etapa. Então eu vou pegar uma semana, duas semanas, um mês, só para fazer isso daqui. Só para fazer fichamento. Quando eu ficar craque, por que, gente? Porque aqui eu estou trabalhando com uma habilidade da leitura. E essa habilidade se chama identificar, selecionar, que são habilidades mais simples, digamos assim. Primeiro eu tenho que aprender a identificar os trechos mais importantes. Isso é um exercício. Isso é um exercício que a gente aplica lá no ensino fundamental. E que muitos têm dificuldade, inclusive na faculdade, em identificar os trechos mais importantes. Depois, aí eu vou selecionar esses trechos que são mais importantes. É outra habilidade. Quando eu vou fazer o resumo, que eu vou explicar o que o autor está dizendo, eu tenho outra habilidade. Quando eu vou opinar, dar a minha opinião, é outra habilidade, que é muito mais complexa. Quem vai falar sobre isso é um cara chamado Bloom, dentro da famosa taxonomia de Bloom. Procura aí no YouTube, que tem vários vídeos falando sobre taxonomia de Bloom. Já era para eu ter o meu vídeo falando sobre isso, mas não tenho. Mas quem vai falar sobre essas escalas de dificuldades é da taxonomia de Bloom. Isso são estudos que vêm lá mais ou menos dos anos 1940, 1950. São estudos que vão falar sobre essa escala de dificuldade. Ah, professor, mas dá muito trabalho, professor. Então, dá trabalho, porque a gente está falando de uma apropriação que deveria ter sido trabalhada no ensino fundamental e no ensino médio. E se você carregou essas lacunas, então a gente precisa voltar para essas atividades. É como, por exemplo, eu, é como eu querer correr uma maratona, sendo que eu não consigo subir uma escada. Eu preciso de uma preparação física e isso não é do dia para a noite. E aí o Fábio é melhor do que eu para explicar sobre preparação de maratona. Afinal de contas, o Fábio é prova viva de uma pessoa cheinha, de uma pessoa relativamente cheinha, que corre maratona hoje. Que faz triatlon, que é personal, que, enfim, que é uma pegada assim. Foi da noite para o dia? Foi comendo chocolate, bombom, churrasco, tomando cerveja? Não. Para isso ele precisou ter disciplina. Para isso ele precisou passar por vários exercícios, até ele chegar no objetivo dele. E é a mesma coisa que eu falo para você, Rebeca. Desculpa se eu falei o seu nome, mas beleza. É a mesma coisa que eu falo para você. Você precisa começar com os exercícios mais leves até chegar nos exercícios mais pesados. Mas se você fizer, você vai chegar lá e você vai se tornar uma excelente leitora de textos. Uma pessoa que lê e entende realmente o que está lendo. Professor Ivan, eu vou complementar. Até tem uma parte disso que faz parte do nosso curso, mas eu vou deixar para falar. Mas, no final, a gente fala, mas quando a gente dá a nossa assessoria, o primeiro módulo do nosso curso, a gente fala sobre ensinar a estudar. E, inclusive, a gente usa para a gente. Porque, muitas vezes, não entenderam o texto. O professor Ivan foi muito técnico, indo para uma escala de profundidade de entendimento. Eu vou pensar como eu estudo. Então, tem duas coisas que fazem com que eu estude direito. Duas coisas. Uma coisa, ter concentração e atenção. E aí eu preciso de duas coisas. Uma é se desvincular do mundo no momento que eu estou lendo. Tanto é que essa é uma parte da nossa estratégia. Isso aqui é desligado. Inclusive, não é desligado. A Deus dará uma estratégia temporal que você... É famosa. Nem é segredo. Você vai achar na internet o método Pomodoro. Você separa meia hora ali e só faz aquilo que você se determinou a fazer. Se prontificou a fazer. Segundo, eu, Fábio, como eu gosto de estudar. Eu tenho isso no marca-texto. Quando eu consigo... Quando eu estou bem mais concentrado, eu já saio. Eu tinha dó dos meus livros. Agora eu não tenho mais. Mas tem uma outra maneira que eu gosto de estudar. E ultimamente, porque eu vou fazer umas provinhas, eu tenho estudado um pouquinho mais. Está vendo isso aqui? Então, aqui deve ter pelo menos umas 70 folhas de almaço. Eu gastei em folhas de almaço e bique. Eu gastei em folhas de almaço e bique. Eu não parafraseei. Eu estudei. Eu estava lendo o artigo para ter atenção. Eu copiei o artigo. Se tem um ponto no artigo, por que copiar? Eu leio e leio quando escrevo. Eu leio e leio. É automático. Para eu escrever, eu tenho que reprocessar o que eu acabei de ler. Nossa, essa frase tem a ver comigo. Para. Marca. No próprio folha de almaço, para você não se perder. Ou na folha, que normalmente eu estou com esse papel impresso. Mas é muito comum copiar um artigo que já está... Você não vai copiar no computador. Você não vai fazer a marca-texto. Tem outras estratégias. Mas é isso. Se o seu problema for a atenção, briga com a atenção. Uma maneira é momento exclusivo de estudo. Local. Celular de lado. Determinar o tempo que você consegue fazer sem desfocar. Você fala... O professor de Vão falou sobre maratona. Você não está sem costume de estudar. Ele vai falar assim, amanhã eu vou estudar duas horas sem parar. Não vai. Não vai porque você não está acostumada. Começa com 15, com 20, encaixa no dia. Só que aquele tempo que você se pronto e falou assim, vou estudar, vou ler, você vai ler. E aí acha a sua estratégia. Por exemplo, essa é uma estratégia que eu... Não é que eu gosto. Dá para ver que está tudo rabiscado. Estão inteiras essas. Eu faço. Quando eu preciso estudar alguma coisa, eu faço. Cópia. Literalmente eu faço cópia. Mas é uma maneira que eu consigo focar. Talvez não sirva para você. Mas talvez sirva. Mas tem a ver, você pode ver, tem a ver com o primeiro passo que o professor Ivan explicou. Ele explicou de uma maneira técnica e eu estou mostrando a prática que é só o primeiro passo. Depois que você marcou, que escreveu, transcreve, reescreve, tenta explicar. E aí vai aprofundando o nível de análise, que é quando ele citou o Bruno. Perfeito. Que aula, hein? Se você não pegar isso agora e não colocar isso em prática, nunca mais você vai conseguir ler e entender. Obrigado.